Vamos lá, deixa eu explicar pra vocês uma coisinha, bom dia a todos, boa noite. Eu tô desde sexta-feira jogando Spider-Man e eu tinha prometido que eu ia fazer umas lives. Já no dia do lançamento eu ia fazer live, ou não sábado, enfim. Eu fiz um teste aqui, eu tentei transmitir rapidinho pelo Discord e a parada é a seguinte, simplesmente meu processador, ou sei lá, não sei o que é, meu computador não aguenta. Eu consigo transmitir e fazer live de vários jogos, mas o Spider-Man tá muito pesado. Eu não sei se é uma otimização que não tá tão boa, porque ele tá com alguns bugs de lançamento, já teve o patch do dia 1, a gente fez o preload, acho que uma hora antes, ou na hora que o jogo foi lançado, já teve um patch de 10 gigas, o patch do day 1, o dia 1. Mas enfim, infelizmente esse é o motivo de eu não estar trazendo aqui no canal as lives do Homem-Aranha. Não ia fazer, teve até um inscrito que falou que ia assistir, que tava animado, mas infelizmente não deu. Não deu no computador, teria que ser um computador um pouco mais forte, eu acho. Eu vou aguardar pra ver se sai algum patch que corrija isso. Antes de eu falar as minhas impressões a respeito do jogo, deixa eu contar alguns bugs que tão acontecendo. Crashes eu já tive três, teve gente que teve mais crashes do que eu, eu tive três já. Tá tendo muito lag, muito, muito lag. O DLSS não tá funcionando bem pra mim, e o equivalente da AMD não tá funcionando pra algumas pessoas também. Pra vocês que acompanham o canal com mais frequência, tem um diretor que sempre tá participando de gameplays, ele tem uma placa da AMD, placa de vídeo, esqueci o nome agora. E ela não usa tecnologia DLSS, ela usa uma outra tecnologia equivalente. Depois que ele desligou, melhorou a performance no computador dele. Enfim, o jogo tá com problemas. Tá tendo uns bugs visuais sinistros, mas assim, no geral, falando assim do aspecto técnico, eu não entendo muito de aspectos técnicos, não posso falar pra vocês, não sou programador, não posso dar um feedback mais aprofundado, mais específico. Mas o que eu posso dizer como consumidor, é que no geral, ele tá bom, tá muito bom. Precisa de alguns ajustes ainda. Então vamos lá, primeiras impressões. Antes de eu começar aqui, por favor, inscreva-se e deixa o like. O primeiro ponto que me chamou a atenção, demais assim, que tá funcionando muito bem, é o swing do Homem-Aranha. É o lançamento de teias e o balançar entre os prédios. É o melhor. De todos os jogos, é o melhor. Eu já sabia que ele era o melhor. Mas você jogando, cara... E tem uma coisa, eu não tava entendendo como funcionava essa mecânica de lançar teia e se balançar. Se no Batman você plana, você voa pela cidade, o Homem-Aranha você joga teia e você faz o swing. Tá, ok. E eu tava tendo muita dificuldade, porque às vezes eu apertava pra soltar a teia e ele não soltava de jeito nenhum. Eu tava ficando muito frustrado. Até que um amigo meu, que também é frequente aqui no canal, vocês que acompanham bastante aqui sabem, o Roger, pegou e me explicou que esse jogo, eles tentaram chegar mais próximo da realidade, por assim dizer. Então, se não tiver estruturas físicas altas do seu lado, ele não vai lançar teia pro céu e grudar no céu, como acontecia em outros jogos. Então é aquilo. Você vai cair, amigão. Se não tiver prédio, se não tiver guindaste, alguma coisa alta, concreta, física, do lado, ele não vai se prender em nada. E depois que eu entendi isso, ficou sensacional a minha experiência com o swing do Homem-Aranha, com as teias. Outra coisa que eu achei sensacional são os colecionáveis. Pra mim, de todos os jogos que eu joguei nos últimos 5, 10 anos, os melhores colecionáveis são do Homem-Aranha. Os melhores colecionáveis, melhores. Porque são colecionáveis que estão diretamente ligados aos filmes, aos quadrinhos. E mesmo que você não tenha lido o quadrinho nenhum do Homem-Aranha, ou não assista muitos filmes do Homem-Aranha, ele, na hora que ele tá coletando o colecionável, ele te conta uma historinha. Ele te conta o que que é aquilo. Então tem pedaços de roupas icônicas, pedaços de equipamentos que foram usados nos quadrinhos e não deram certo e eles não continuaram. Tem coisas de filmes. Tanta coisa legal. E você pega esses colecionáveis indo atrás das mochilas que o Peter Parker deixa pela cidade. Recomendo vocês irem atrás delas. Tem os colecionáveis da Gata Negra. Colecionáveis não. Vamos botar aí. Tem umas missõezinhas aí. Uma paradinha da Gata Negra. Que eu recomendo que vocês façam. Porque o loot final, ou a tua recompensa final, é um uniforme foda. Tirando os uniformes tradicionais, e o que eu mais gosto de todos é o clássico, o meu segundo preferido é o do Tom Holland. Mas tirando os uniformes tradicionais, pra mim, dos diferentes, é o mais foda até agora o da Gata Negra. Lembrando que nos quadrinhos, a Gata Negra fez pra um Homem-Aranha o uniforme do Veno. Porque depois que ele se livra do Cinghonte, ela meio que namorava ele. Tinha umas paquerinhas com ele. E ela fala assim, puxa vida, eu gostava tanto do seu uniforme preto. Você ficava tão gato naquele uniforme preto. Passam uns dias, ela chama ele pra casa dela e ela entrega pra ele o uniforme e fala, ó, costurei pra você. Quero que você volte a usar o uniforme preto. Eu acho que você fica muito massa pra mim. Então, assim, o primeiro uniforme que a Gata Negra fez pra ele foi o uniforme preto do Veno. Depois que ele se livra do Cinghonte. Mas esse uniforme que ela confecciona pra ele, puta, eu acabei dando spoiler, mas enfim. Esse uniforme que ela acaba confeccionando pra ele no jogo, eu não vou dizer como é o uniforme, já que eu já dei um spoiler aqui. Esse é o loot final. Mas olha, muito lindo, eu tô usando ele. Aliás, existem inúmeros uniformes nesse jogo, mas muitos uniformes. E cada um tem um poder diferente, uma habilidade diferente. Alguns tem habilidades, outros não tem. Enfim, vale a pena. Outra coisa, tem as missões do Harry Osborn, que são dos laboratórios dele. São laboratórios de tecnologia. Várias tecnologias experimentais. Que o Harry, que é um gênio, ele realmente é um gênio, ele tem um QI muito avantajado, ele trabalha junto com o Peter. E eles estavam trabalhando em tecnologias pra ajudar a humanidade, ajudar a cidade, ajudar as pessoas. Então são tecnologias ligadas à ecologia, ligadas à poluição, segurança. São várias tecnologias. Esses trabalhos, essas missões do Harry Osborn, eu recomendo vocês fazerem, são divertidíssimas. Tem um easter egg do Stan Lee, que todo mundo vai encontrar, porque é obrigatório encontrar e é maravilhoso imaginar que ele já não tá mais com a gente. Foi até emocionante. É uma pena, mas as pessoas vão dizendo adeus. Elas vão ficando mais velhas e vão dizendo adeus. Mas a participação dele não. E é ele mesmo, tá? A voz dele é muito, muito, muito legal. Muito emocionante. Tem personagens clássicos que vocês vão encontrar. Tem vilões clássicos que vocês vão encontrar. Vamos falar da luta aqui rapidinho. Mecânica de luta. Muita gente dizendo que é igual Batman. Deixa eu dizer um negócio. Foi inspirado em Batman, mas não é igual. Homem-Aranha é muito mais difícil do que o Batman. Muito mais difícil. Existem inúmeros combos, mas olha, é combo pra um caramba. Dá pra você jogar de vários jeitos diferentes. Tem como você fazer stealth. O Batman é mais focado no stealth do que o Homem-Aranha, claro. Mas tem como fazer um pouco de stealth no Homem-Aranha, sim. E é muito maneiro fazer stealth, tá? Muito maneiro. Só que é mais difícil. É bem mais difícil. Porque no Batman ele é especialista nisso. E esse jogo aqui, se no Batman tem a parada do Batman ser puta do lutador foda, ele é um cavaleiro das trevas, ele faz parte da Liga das Sombras e tal, ele tem aquela coisa do ninjitsu, mais um monte de... Enfim. O Homem-Aranha é um adolescente. Então ele ainda está aprendendo a usar os poderes. Ele ainda está aprendendo... Não que ele não saiba usar os poderes. O que eu quero dizer é que o Batman já tem décadas. O Batman já tem décadas de treinamento militar, de treinamento de arte marcial, etc, etc. É óbvio que ele no campo de batalha vai dar um espetáculo. O Peter Parker é um adolescente ainda, é um jovem, quase jovem adulto. Então eu pergunto para você que está me ouvindo. Se você... Vamos supor que você treinasse, sei lá, Karate. Você tem coragem de me dizer que nos três primeiros anos de Karate você é exatamente igual depois de 20 anos de treino? Não é. Então é isso aí. É isso que eu estou querendo dizer. Então como o jogo foi extremamente fidedigno a certos aspectos, nesse sentido, né? Quando você fala de Homem-Aranha, de Peter Parker, dos quadrinhos. Então esse jogo é muito mais focado em ação. Então sim, vai ter muito mais porradeiro. Os inimigos vão bater mais em você. Você vai morrer mais do que no Batman. E vai ter muito mais esquiva aqui. Exigir muito mais habilidade de você, assim, de apertar botões e combinações. De esquivar pra cá e pra lá. Mas, deixa eu já dizer um negócio. Eu sou um jogador casual. Eu não sou muito bom em habilidade de apertar muitos botões e fazer combinações rápidas. E eu estou me virando muito bem. Eu estou jogando na dificuldade normal. Se eu consigo, você vai conseguir com certeza. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. A trilha sonora. A trilha sonora tem partes dela que me encantaram muito. Assim, que eu falei, puxa vida, essa trilha tá boa. Outras, tava ok. No geral, é uma boa trilha. Mas não é nada, assim, que tenha saltado aos olhos. Saltado aos ouvidos, sei lá. Com exceção, como eu disse, de uma ou outra faixa. Que realmente foi muito boa, na minha opinião. Na minha modesta opinião. As lutas contra a boss, pra mim, são deliciosas de fazer. Você pode ter dificuldade com algumas. Até você pegar o jeito, né. Do padrão do chefão. Mas, uma vez que você pega o padrão, você vai conseguir seguir em frente. Tem os gadgets do Homem-Aranha. Tem muito gadget. Muito, muito gadget. Que são ferramentas de trabalho. Eu não quero falar pra não dar spoiler. Então, eu vou falar só das óbvias que todo mundo já sabe. Tem a questão das teias. Tem teias diferentes. Granada de teia. Essas coisas assim, vou parar por aqui pra não dar spoiler. Mas, tem bastante gadget. Tem habilidades. Tem habilidades. Tem três tipos de habilidade. Defensiva. Habilidade de teia. E habilidade, acho que física ou de ataque. Uma coisa assim. Então, são três. Você vai evoluindo. Vai fazendo. Vai melhorando a sua personagem. A mecânica do jogo. Deixa eu ver o que mais. Tem a introdução de um personagem muito importante do universo do Homem-Aranha. Que, inclusive... Eu vou dar um micro spoiler. Eu não vou falar muito a respeito. Só vou dar um micro spoiler. A introdução do Miles Morales está no jogo. E é muito maneiro. E eu não sabia que a origem dele era... Eu acho que a origem foi descrita da maneira correta. Nesse jogo. Acho que foi. Eu não sabia que a origem dele era assim. E achei muito maneiro, inclusive. Até ganhei um pouquinho mais de simpatia pelo Miles Morales. Eu não gostava muito dele, não. Não por nada. Porque eu sou mais tradicionalista nesse sentido. Eu prefiro... Não gosto muito quando eles começam a inventar um terceiro Batman. Sei lá. Um quarto Superman. Mas o Miles Morales é legal. Faz sentido. Faz muito sentido o personagem dele. Gostei muito. E também tem participação nesse jogo. É pequena, mas tem. Deixa eu ver o que mais eu posso falar pra vocês. Das minhas primeiras impressões. Tem efeitos de clima. Tem efeitos de clima no jogo. Mas não é nada assim... Não chega... Deixa eu ver um jogo que tem efeitos de clima realmente bons. O Red Dead Redemption 2 pra mim é o melhor. O Cyberpunk é ok também. Não é ruim. Não chega no nível desses jogos, mas... Tem lá. Tem lá. Um pouco de chuva. Acho que é só chuva mesmo, pra falar a verdade. É. Mas é muito bem feito. É muito bem feito. É bem bonito. O Ray Tracing dele tá... Tá bacana. Tá bem... Tá bonito também. Mas não chama atenção. Não salta aos olhos. Então não impressiona. Se você não tem Ray Tracing no seu... No seu PC. Fica tranquilo, tá? Não é nada assim... Meu Deus, com o Ray Tracing... Não acho que eles... Exploraram muito bem essa tecnologia na versão remasterizada, não. Tô sendo bem honesto. Não tá feio. Não tá... Não é que... Ah, nossa, que tá uma porcaria o Ray Tracing. Não é isso. Ele só não tá... Explorado ao máximo, digamos assim. A cidade de Nova York, à noite. Ela é muito mais linda do que de dia. Bem mais bonita. Existem vários pontos turísticos reais. E outros... Fictícios, né? Tanto do universo cinematográfico, quanto dos quadrinhos. São bem legais, como você encontra. Existem outros easter eggs espalhados. Enfim, primeiras impressões da Homem-Aranha são as melhores possíveis. Eu tô realmente gostando demais. Tô só jogando Homem-Aranha. Desde sexta-feira eu tô com 40 e quase 50% do jogo já... Já explorado, já feito. E nem sei quantas horas eu já tenho. Acho que eu já tenho mais de 30 horas. É, é isso. Acho que é, acho que é isso. Acho que eu cobri tudo que eu tinha pra falar. Se vocês tiverem alguma coisa, se vocês tiverem alguma pergunta mais específica pra fazer, é só fazer aí. E eu falo com vocês, dou feedback. Mas é isso. Infelizmente, eu não pude trazer as lives aqui do Homem-Aranha por causa disso. Meu computador não aguenta transmitir o Homem-Aranha. Beleza? Então eu tô deixando aí pra vocês algumas imagens de fundo, pra vocês irem vendo o que eu tô falando. E... Assim, eu não sei se vocês têm 250 reais sobrando, mas se tiverem, eu recomendo. Recomendo. É um jogaço. Muito bom. Muito bom mesmo. Beleza, pessoal? Então vou encerrar aqui minhas primeiras impressões. Por favor, lembrando, se inscrevam, deixam o like, porque vocês me ajudam com isso. Um abraço pra todo mundo. Deus abençoe. E em breve mais vídeos de Hogwarts Legacy, tá bom? Valeu. Até a próxima.